Vamos dar mais um ingresso. Agora é um ingresso, hein? Um só. Põe aqui o telefone. 25, 34, 23, 4, valendo o ingresso pra super feijoada. Agora dia 13, lá nos sindicatos metalúrgicos. 25, 34, 23, 4, ligou, ganhou, ligou, ganhou. É o ingresso. O ingresso vai ter samba, vai ter feijoada. Vai ter samba, vai ter feijoada. Valendo o ingresso. 25, 34, 23, 4, essa feijoada vai ser... Ó lá, ó lá, ó, ó, só lá tá, ó, ó. Primeira de muito. Põe aí, já tá? Já tem gente na linha. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem tá falando? É o Fabiano, aqui do Terra Rica. Fabiano do Terra Rica, Fabiano. Você gosta de samba? Gosto bastante. Você gosta dos sindicatos metalúrgicos? Também, sou sócio. É sócio. É sócio. Você gosta de feijoada? Muito. Ah, então ganhou o ingresso. Então ganhou o ingresso. Fabiano. Obrigado. Meu amigo, fica na linha. Você vai retirar o ingresso aqui, tá bom? Obrigado, meu amigo. Valeu. Um abraço. Ganhou, então. Ganhou. Que legal, é só sindicato, hein? Ganhou o ingresso, então, meu amigo. Ó, foram cinco ingressos hoje. Obrigado ao sindicato dos metalúrgicos. Se você não ganhou, vai lá, gente. Vale a pena. Vale a pena. Primeira cota já tá valente. Você compra a cota, vai com sua família, vai comer feijoada à vontade, tá bom? Bebida à parte. Bebida à parte. Bem lembrado. Bebida à parte, mas a feijoada é uma delícia. Olha que beleza. Bom demais. Deu a água na boca, né? Foi mais uma vez aí o Sindicato dos Metalúrgicos. Feijoada, vai! Vem aí, a primeira feijoada no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos. É sábado, dia 13 de maio, a partir do meio-dia. E olha quem vem pra cantar. O grupo de samba que é fenômeno do momento. Entre alas. A gente se fala. E mais, grupo hoje, tem samba aí. Primeiro lote à venda na Série Centro e no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos. Mais informações pelos telefones 3417-8140, 3424-1433 ou pelo WhatsApp 99838-3610. Essa feijoada você não pode perder. Dia 13 de maio, tem feijoada no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos. Não pode perder, tem que aproveitar esse feijoada, estaremos lá. Uma feijoada boa. Boa demais. Não é?